Há um século que não faltou ninguém Projeto com este nuvem, mas comigo está sem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Há um século que não faltou ninguém Exceto com este nuvem, mas comigo está sem Hoje deixo a terra, acho que é desta Levo o melhor fato e forco-me na festa Meu mega exomega, tão famigerado Mas fiz verdade, meio gelado, incomplexado Alismado, um jeito já paro, já nada Perfeito, congénito, inacabado Falta-me diversas peças, por isso não me preças As atitudes crescidas e coisas dessas Esta gente me testa, esta corda não presta Se tivesse uma corda, empurrava-me na festa Sou ex-fecho, num apocalipse que me preste